Fala aí galera! Sejam muito bem-vindos ao canal MalphyslayerGames, meu nome é Marcos. Na gameplay de hoje eu estou mostrando para vocês a instância Tomb of Rebirth. Bom, o servidor que estou jogando atualmente é o History Reborn, servidor com 4RD. Bom, caso você queira ajudar o canal, se inscreva, deixe aquele like e compartilhe. Bora para o vídeo, hein? Se inscreva no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto